Ministério firmados em Cristo, cadê as palavras? Deus, quero te louvar Sua glória enche a terra, cego e mar Deus, quero te louvar Sua glória enche a terra, cego e mar Quando eu te conheci, minha vida transformou Conheci de perto o seu amor O amor de Jesus que por mim morreu na cruz E no terceiro dia ressuscitou Deus, quero te louvar Sua glória enche a terra, cego e mar Deus, quero te louvar Sua glória enche a terra, cego e mar Quando eu te conheci, minha vida transformou Conheci de perto o seu amor O amor de Jesus que por mim morreu na cruz E no terceiro dia ressuscitou Ele não está mais lá Está sentado à direita do pai Para buscar a tua igreja Sofrimentos não haverá jamais Ele não está mais lá Ele não está mais lá Está sentado à direita do pai Mas quando ele voltar Para buscar a tua igreja Sofrimentos não haverá jamais Cheio do Espírito Santo Ele não está mais lá Ele não está mais lá Está sentado à direita do pai Mas quando ele voltar Para buscar a tua igreja Sofrimentos não haverá jamais Ele não está mais lá Ele não está mais lá Está sentado à direita do pai Mas quando ele voltar Para buscar a tua igreja Sofrimentos não haverá jamais Tua glória Tua glória enche a terra, céu e mar Tua glória enche a terra, céu e mar Tua glória enche a terra, céu e mar Tua glória enche a terra Tua glória enche a terra, céu e mar Tua glória enche a terra, céu e mar Pastor Dimes O telefone está no rodapé Está lá embaixo Uma coisa, a região de vocês é? Qual é? A região? É zona leste Zona leste Aqui é uma salada mista Cada um bate em uma porta de igreja E vai congregar lá Ô glória Ele reuniu, deixa eu ver quantos componentes Dois, quatro, seis, oito Está faltando um componente Que está Ele é lutador É deficiente Visual Sei, sei Não pode ver Campeão para o Olimpico Ele está viajando Que bom Ale Arruda Que bom Um abraço para você, meu irmão É o primeiro CD? Segundo Segundo CD? Isso E Deus abençoe vocês Amém Vai cantar um pouco mais Só que o perolito tem que espirulitar Porque o tempo acabou O perolito Tchau, criançada Ó, pra você que ficou ligadão Um beijo Um abraço carioso Curta um pouquinho mais desse ministério Que canta bonito Ministério firmados em Cristo Tchau, gente Meus irmãos de fé Hoje eu trago pra vocês Para todos que querem uma vez Tem que provar da fonte da vida Crer é viver A palavra do Senhor Saber por quê Aí você terá sua vitória 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 Meus irmãos de fé Hoje eu trago pra vocês Para todos que querem uma vez Tem que provar da fonte da vida Crer é viver A palavra do Senhor Saber por quê Aí você terá sua vitória 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 O que eu vou dizer Da grande experiência da minha vida Do que Ele fez comigo e com minha família Não abandono esse Deus de jeito algum Jesus é lindo É só Ele que liberta e nos traz a cura Faz milagre e também nos leva a salvação É só Jesus que bate na porta do meu coração É só Ele que bate e entra no meu coração É só Jesus que bate na porta do meu coração Vitória 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 Legenda Adriana Zanotto